O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos loja oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrologo Maicon, vou falar para você agora o horóscopo do dia de hoje. Previsões para todos os signos odíacos, meu ser de luz, meu ser abençoado, o ser que nasceu para vencer. E eu já peço que se você quer o de paraquedas nesse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. Caso queira fazer seu mapa astral, basta você entrar em contato com o primeiro WhatsApp aqui na descrição, promoção R$24,90, mapa astral. Só R$24,90, menos que uma pizza, você se conhece melhor no trabalho, no dinheiro, no amor, em todos os âmbitos familiares. Sabe por que o amor não dá certo, por que o trabalho geralmente não dá certo, mapa astral vai te revelar tudo, tá bom? Quais a melhor profissão, quais os signos de você ter melhor compatibilidade e assim por diante. Meu ser de luz, show pensamento negativo, show para lá, pensa positivo, pensa no carro que você quer, na casa que você quer, no amor que você quer e fala para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz e simplesmente fale, obrigado pai, está feito. Fale, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço porque você é um ser iluminado lindo, 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 lindo. Ok? Bora para a leitura. Horóscopo do dia. Peixes, você vai usar todo o seu talento, carisma para alcançar seus objetivos e ganhar a atenção dos chefes no trabalho. Principalmente se souber que existe uma chance de promoção. Errada não está, né minha filha? Mas não espere moleza, pois a lua em 4 atura com mercúrio na casa 7 indica que a concorrência será forte e difícil de vencer. Cuidado para não fazer papel de trouxa e revelar seus planos a quem quer mesmo que você se dane. Se tiver que contar para alguém, procure quem realmente pode ajudar. A noite traz tensões e indica que nem tudo será como você planejou. Tente não se aborrecer tanto, aceite que dói menos, pois imprevistos acontecem na paquera. Vencer a timidez e confiar no seu taco será seu maior desafio. Puxe papo e deixe claro o que você quer. Na vida 2, suas ambições pode não concedir com seus planos. O mozão pode não ser assim, os planos dele com seus planos. Mas por mais difícil que seja, vocês precisam conversar. Na saúde, meu ser de luz, tendência a oscilações arteriais conduz a sua vida tendo atenção aos sinais do seu organismo. Dinheiro e trabalho, graças a seus esforços, terá o retorno por tudo que fez. Não confie em pessoas que não te querem bem. Continua com foco em partes de seus objetivos. Se está desempregado, logo mais um bom emprego deve aparecer. Mantenha a calma, meu ser de luz. Se está solteiro, afinidade amorosa com escorpião, com touro, com sagitário e com gêmeos. Para você de peixes, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre. Fale para você, eu acordaria antes de dormir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$ 24,90, você acha que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito. No amor, em casa, trabalhe ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pela qual você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes, dá errado? Ou quase sempre dá errado. As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo com quem você deseja estar? O que te satisfaz? Quais são as suas fantasias a dois? Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço suas principais qualidades, perfil profissional, atividades mais favoráveis para aumentar sua renda, aptidão e talentos que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si? O mapa astral responde essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor, só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia. Uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então, é porque a promoção está muito boa. O pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então, como agora está barato, posso pagar no boleto e no cartão. Eu vou fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. O WhatsApp está na tela. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Aquele beijo de abençoado.